Olá, meninas e meninos do crochê! Tudo bem com vocês? Olha só, hoje vamos executar essa bolsa linda, maravilhosa, a bolsa praiana, o nome da bolsa. Não é um projeto meu, é um projeto da Eneide Crochê, que ela passou pra mim, a amiga passou pra mim. Ela faz peças maravilhosas também, pediu pra eu gravar essa peça, porque ela já executa essa peça há um bom tempo, e tem bastante pessoas perguntando pra ela como executar essa peça. Então, ela carinhosamente cedeu, me passou a receita e pediu pra que eu gravasse, né? E eu gravei e eu amei o resultado. Eneide, muito obrigada, Deus te abençoe, obrigada pela confiança e pela preferência, tá? Eu amei o seu trabalho, tá lindo, maravilhoso. Gente, pode seguir ela no Instagram, deixei aqui o link do Instagram dela aqui na descrição do vídeo. A bolsa é linda, é super econômica. Ah, e também dá pra você trabalhar ela. Esse aqui eu trabalhei com fio 6, e olha só essa, eu trabalhei com fio 8. Aí, eu reduzi a quantidade de pontos, que eu passo as medidas pra vocês, por isso eu gosto de trabalhar sob medida, né? Trabalhei o fio 8, tive que reduzir pontos. Mas, e olha só como fica linda, né? Fica perfeita. Eu espero que você goste da aula. Foi preparada com muito carinho pra você, tá bom? Vamos lá! Para a confecção da peça, vamos precisar de barbante. Eu tô trabalhando com esse barbante aqui, número 6. Você pode trabalhar com qualquer barbante que você tiver. No caso, barbante número 6, geralmente a gente trabalha com ele com agulha 3.5 milímetros, né? Pelo menos eu, sim. Mas, pra essa peça, eu vou trabalhar com agulha 3 milímetros. Vamos precisar também de tesoura, de agulha de tapeçaria para acabamento e fita métrica. Iniciaremos o trabalho tecendo um cortão de... Aqui, ó. Primeiro, faço a laçadinha inicial. 17 correntinhas, tá? Vamos fazer 17 correntinhas, um pouquinho mais folgadinha aqui, só nesse início, tá? Uma, duas, três, quatro... 17 correntinhas. E se você for trabalhar com o fio de outra espessura, eu vou te passar as medidas também, tá? Aqui, ó. 17 correntinhas equivale a quase 10 centímetros. Aqui, ó. 10 centímetros, ok? 10 centímetros de correntinha. Agora, a gente vai subir, eu vou marcar aqui, ó, a 17ª correntinha e vamos subir. Uma, duas, três. Essa que eu marquei é a base. Então, eu vou dar a laçada, vou pular essa que eu marquei e venho nessa outra aqui, ó, mas pela parte aqui, ó, de baixo da correntinha. Tá vendo aqui, ó? Essas laçadinhas, essas ondulaçõezinhas aqui que fica aqui, ó. Essa aqui é a parte que a gente tá vendo, a parte da frente. Aí, você vira, essas ondulações, a gente vai pegar ali, ó, tá? E vamos fazer um ponto alto. Laçada e vou na próxima laçadinha aqui da correntinha, vou fazer um ponto alto. Então, a gente vai fazer um ponto alto para cada correntinha, pegando aqui nessa laçadinha de baixo, até chegar ao final, tá? E importante, o ponto é... Agora, a gente vai fazer o ponto bem justinho, tá? Pra bolsa ficar bem firme. Cheguei aqui ao final, fiquei com 17 pontinhos. Agora, vou fazer uma, duas, três correntinhas, vou dar laçada, virar o trabalho. Essas correntinhas já equivalem a um ponto alto aqui no início. Eu vou no próximo aqui e faço outro ponto alto. Faço no próximo ponto, outro ponto alto. Vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, até chegar ao final dessa carreira. Chegando ao final dessa carreira, subiremos três correntinhas novamente, viramos o trabalho e voltaremos fazendo ponto alto sobre ponto alto novamente. Ou seja, faremos carreiras de ponto alto sobre ponto alto, até completarmos 29 carreiras, ok? Então, é só continuar fazendo carreiras de ponto alto sobre ponto alto sobre ponto alto. 29 carreiras. Finalizei as 29 carreirinhas. Olha só, vamos medir aqui pra você, se for trabalhar com outro fio, né? Sabe a medida. Ficamos, então, com 37 centímetros. Deixa eu mostrar aqui, tá? Espaço tá pequeno. E agora, vamos começar a subir a lateral da bolsa. Vou colocar aqui o fio novamente na agulha. Pronto. Agora, faremos o seguinte. Vamos subir aqui as laterais, tá? Aqui. Uma, duas, três correntinhas, dou a laçada e venho aqui, ó. Não, desculpa. São três correntinhas pra dar o tru do ponto. Eu faço mais uma pra dar o distanciamento entre os pontos, tá? Quatro correntinhas. Dou a laçada e venho aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem essa carreira, a última carreira e a outra. Entre as carreiras, aí tem isso aqui, tá vendo? Você vai pegar aqui, ó. Entre as carreiras, mas aqui, ó. Pro lado de dentro, vai pegar na base do fio aqui, ó. Na base dessas carreiras e vai buscar o fio lá atrás, ó. E vou fazer o ponto alto. Fica assim. De novo. De distanciamento. Uma correntinha. Eu venho aqui, novamente aqui, ó. Enfio a agulha aqui por cima. Vem aqui, ó. Vou lá pra carreira de baixo e busco o fio. Busquei o fio, faço um ponto alto. Novamente, uma correntinha. Introduzo a agulha aqui, ó, na parte de cima. Entre o último ponto alto e o penúltimo. Aí, agora, eu vou na outra carreira de baixo e puxo o fio lá de trás. Outra. Outro ponto alto. Mais uma vez, aqui, ó. É pego por trás aqui, tá, gente? Pega por cima o ponto e enfia a agulha por cima e pega o ponto aqui, ó, do outro lado. A linha do outro lado aqui, ó. Então, vamos fazer isso. Ficando assim, ó. Tá vendo a carreirinha ficando em pézinha? Até chegar aqui no último, nessa última basezinha aqui, ó. Cheguei aqui no último pontinho. Já fiz a correntinha, dei a laçada. E agora, é o seguinte, tá vendo? Tem essa laçadinha pelo lado de fora desse pontinho aqui, ó. Desse pontinho aqui, onde a gente iniciou. Então, vem aqui, coloca essa laçadinha pro lado de fora, que eu quero deixar ela pro lado de fora, tá? Pra quando fazer o acabamento, fica mais fácil. Já coloquei aquela laçadinha pro lado de fora, pego lá atrás e faço um ponto alto. Já coloquei aquele fiozinho pra trás também, que é onde a gente iniciou, tá? Faço uma correntinha e no mesmo lugar, aqui nas curvinhas vai ser sempre assim, tá? No mesmo lugar, eu faço mais um ponto alto. Assim. Vai ficar com dois, assim, é fazer um Vzinho, tá? Aqui, ó. Faz o Vzinho aqui. Agora, eu faço uma correntinha, eu pulo um de base, aqui, ó. Vou pular esse aqui, ó. Nós pegamos esse, agora eu pulo esse de base e pego aqui por cima. Do mesmo jeito que tava pegando nas laterais aqui desse outro lado. Aqui, ó. Pego, introduzo a agulha aqui por cima. Pulo o ponto, abraço o ponto aqui, ó. E puxo o fio lá de cima, aqui. Faço um ponto alto. Novamente, uma correntinha. Pulo esse de base, introduzo a agulha ali por cima. Pulo esse ponto aqui, ó. E busco o fio lá por trás. E faço um ponto alto. Novamente, pulo o ponto de base, esse pontinho. Introduzo a agulha por cima. Aqui, abraço o ponto seguinte com a agulha e busco o fio lá em cima. Pronto. Vai ficando assim. Olha só. Certo? Então, agora é só você continuar fazendo pulando. Ah, aqui no caso vai dar certinho, porque a gente colocou o número ímpar, tá? Número ímpar de quantidade de pontos iniciais. Então, vamos continuar fazendo. Você vai chegar aqui, ó. Nesse pontinho, você vai fazer o Vzinho, tá? Que é esse mesmo Vzinho que a gente fez aqui. Dois pontos no mesmo lugar, tá? Depois, você vai dar a volta aqui, ó. Pegando assim o ponto. E fazendo um ponto alto em cada base dessas carreirinhas aqui, ó. Vai fazer aqui tudo. Aqui desse lado, você vai fazer do mesmo jeitinho o Vzinho. Vai depois aqui, ó. Vai pular. Vai fazer a mesma coisa que a gente tá fazendo nesse lado daqui, ó. Pular um pontinho. No seguinte, a gente vai pegar, abraçar o pontinho aqui. Pegar o fio por trás. Até chegar aqui, ok? Voltei pra mostrar pra vocês. Pra lembrar vocês de que aqui, ó. Na curvinha, sempre deixar uma laçadinha. Aqui, você não vai abraçar o ponto assim, ó. Tá? Você não vai abraçar o ponto assim. Você vai pegar aqui, ó. Vai introduzir a agulha aqui. Deixar essa laçadinha pelo lado de fora. E vai fazer isso aqui, ó. Fazer o ponto alto. Aí, faço uma correntinha. E o ponto alto no mesmo lugar. Pra ele ficar com essa laçadinha pra fora aqui. Pra quando for a fazer o acabamento, a gente ter essa laçadinha aqui disponível. Tá ok? Chegando aqui, ó. No último pontinho. Ficou faltando só esse daqui, ó. Vou fazer com vocês agora. Que eu pego essa laçadinha aqui. Coloco ela pra frente. E faço... Opa! E faço o ponto alto. A gente já tem o ponto alto que a gente iniciou aqui com as três correntinhas. Então, faço somente uma correntinha. E prendo aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Aqui, ó. Pronto. Fica assim. Você vai notar que ele tá ficando meio emborcadinho. Tá vendo? É assim mesmo. Vai dar certinho. Então, você sobe aqui, ó. Onde você parou, você vai subir uma, duas, três, quatro correntinhas. Três é pra dar a altura do ponto. E um é pra dar o distanciamento entre os pontos. E você... Agora, a gente vai fazer carreiras de ponto alto. Separada por correntinha. Sobre carreira. Essa carreira que a gente fez aqui, a gente vai fazer ela até alcançar a altura da bolsa. Só que... Normalmente, a gente pega aqui, ó. A gente introduz aqui a agulha. Deixa eu aproximar aqui, ó. Aqui, pra fazer o ponto alto. Assim, ó. Normalmente, a gente faz isso. Só que nesse trabalho, a gente vai pegar aqui, ó. Vai dar uma laçada. Eu vou... No lugar de pegar aqui, deixar só essas duas laçadinhas aqui, ó. Presa. Eu vou pegar mais uma aqui, ó. Eu vou introduzir a agulha mais no meio aqui, ó. Mais no meio. Aqui, ó. Tá vendo que não ficou somente duas laçadinhas em cima. Ficou três. Porque aí, as carreiras vão ficar certinhas. Os pontos vão ficar retinhos. Não vão ficar entortando. Se você pegar aqui, os pontos vão ficar entortando. Então, novamente, eu vou fazer aqui, novamente, pra você ver, ó. Bem de pertinho, pra você ver. Não introduzo. Pega só a parte de cima. Eu introduzo aqui, ó. No meio. No meio. Puxo o fio. Peguei uns fiozinhos a mais aqui. Pera aí. Deixa eu colocar de novo a agulha. Aqui no meio, ó. Puxo o fio. E faço o ponto alto. Separado. Uma correntinha pra separar o ponto. E venho aqui de novo. Vou fazer isso. E agora, é só isso, gente. Não tem mais que pegar ponto relevo. Pegar por trás. Pegar por frente. Não tem nada. Você vai fazer ponto sobre ponto. Separado por correntinha. O tempo todo. Sempre lembre de pegar o ponto no meio. Não pega só nessas duas correntinhas. Nas duas laçadinhas. Chegando aqui nesse último ponto. Vai fazer a correntinha. Vai prender com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha dessa carreira. E vai subir mais quatro correntinhas. Iniciar a nova carreira. Até alcançar 30 centímetros de altura a bolsa. Tá bom? Então, só isso. Só continuar fazendo isso agora. Aqui, ó. Correntinha. Laçada. Vem e faço ponto alto aqui, ó. Pegando no meio do ponto alto de base. Tá? Aqui, ó. Correntinha. Ah, não deixe o ponto folgado. Esse ponto aqui deixa mais apertadinho mesmo. Mas não é pra apertar tanto também, tá? Assim, ó. Agora, eu tô fazendo aqui, ó. Que aí a bolsa fica bem firme. Fica bem legal. Fica bem bonita. Pronto. É só continuar fazendo isso. Não tem segredo nenhum, tá? Continuar fazendo isso até alcançar 30 centímetros. Alcancei a altura de 30 centímetros. É só. Meti aqui pra vocês verem. Aqui é o ponto tela, né? Meti aqui, ó. 30 centímetros. E agora, vamos fazer um acabamento aqui na parte superior. Aqui, ó. Vamos fazer um acabamento aquele ponto siri, tá? Faremos, então, o ponto siri um pouquinho diferente. Porque eu fiz o ponto siri normal e acabou que deixando a bolsa aqui, é assim, a abertura dela mais larga. Ficou embabadada. Então, eu não gostei. Eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Aqui, ó. Vou fazer uma correntinha. Venho dentro desse buraquinho e faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha dentro do buraquinho, um ponto baixíssimo. Alonga um pouquinho a corrente, tá? Aí, ó. A corrente mais folgadinha. Uma correntinha no buraquinho, um ponto baixíssimo. Uma corrente e no buraquinho, um ponto baixíssimo. Então, ó. Sempre alongando um pouco a corrente, tá? Vamos fazer isso até chegar ao final, tá? Aí, fica assim. Aqui no meu ponto, e com esse fio que eu tô trabalhando, foram 24 carreiras do ponto tela, tá? Mas, o seu pode dar diferente. Pode dar mais ou pode dar menos, tá? Não se preocupe, trabalhe mais com a questão da medida, tá bom? Finalizei aqui, ó. Fiz o último pontinho. Vou repetir aqui que ele ficou meio puxado. Já cortei o fio. Que eu vou fazer o arremate aqui com vocês. Aqui, ó. Terminei aqui com um ponto baixíssimo. Puxo. Vou colocar aqui na agulha. Coloquei na agulha. E agora, eu vou vir bem aqui, ó. A gente iniciou aqui, tá vendo? A gente vai pular esse pontinho e vamos vir aqui na correntinha, ó. Vamos introduzir aqui a agulha aqui, ó. Pegando, deixando essas duas laçadinhas da correntinha. E vamos puxar aqui. Vamos voltar aqui, ó. No mesmo lugar em que o fio saiu aqui, ó. Tá vendo esse fio aqui? Que é o que a gente tá trabalhando aqui, ó. Deixa eu puxar pra você ver aqui, ó. Viu? Ele saiu aqui, você introduzir a agulha aqui, ó. Já coloca ali pra dentro, ali pra baixo. Pegando outras laçadinhas ali, pra gente levar o fio lá pra baixo. Assim, ó. Assim, certo? Aí, eu puxo, ajusto direitinho. E olha só. Fica perfeito, ok? Agora, é só caminhar um pouco com a agulha ou fio aqui entre os pontos. Assim, ó. Caminhando. Vou até a próxima carreira. Aqui, assim. Aí, bem aqui, ó. Eu vou fazer aquele nozinho, aquele rematezinho que a gente faz, normalzinho. Aqui, ó. Puxo na assadinha, volto. Ajusto. E dou mais uma caminhadinha. E vou cortar o fio, tá? Cortar o fio. E fica perfeito, tá vendo? Cadê? Não dá pra ver onde finalizou. Agora, vamos fazer a alça. As alças é o seguinte. As alças, tá? As alças, a gente vai fazer um cordão com oitenta e cinco correntinhas. Assim, ó. Laçada inicial. Só que eu quero que você faça ela, assim, mais folgadinha, tá? Oitenta e cinco correntinhas, mais folgadinha. Uma, duas, três. Tá vendo? Tá bem folgado, ó. Quatro, cinco, seis. Oitenta e cinco correntinhas. Aqui, ó. E vou pular essa oitenta e cinco. Aqui, ó. Vou pular essa. Venho nessa outra aqui, ó. Na correntinha número oitenta e quatro. Eu vou pegar essa laçadinha aqui, ó. De baixo. Vou girar aqui, ó. Aqui, vendo? As duas laçadinhas de frente da correntinha. A gente, normalmente, pega essa aqui de cima, né? Mas, não. Vou pegar de baixo. Aqui, você gira. E vai ver essas laçadinhas aqui atrás. Tá vendo, ó? Então, você vai pegar ela, ó. Pegar ela. Opa. Pera aí. Assim. Pegar ela e fazer ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. Então, vamos fazer ponto baixo sobre cada laçadinha dessa aqui da correntinha. Até chegar na última correntinha aqui, ó. Nessa última aqui, ó. Então, é só ponto baixo sobre cada correntinha, tá? Fiz todos os pontos baixos. Dá oitenta e quatro pontos baixos. Tipo, que a gente usou uma correntinha pra subir aqui, né? E agora, vou fazer aqui, ó. Tá vendo aqui? Cheguei aqui no final. Faço uma correntinha. E eu pego aqui, ó. Entro dentro do ponto baixo aqui, ó. E faço outro ponto baixo. Aqui, ó. Já nessas laçadinhas inicial aqui, onde eram as correntinhas. Eu faço outro ponto baixo. Agora, a gente vai voltar. A gente vai começar a fazer o ponto siri. Aqui, ó. A gente vai fazer aqui, ó. Uma correntinha. E aqui, no mesmo lugar, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Aí, agora, a gente vai voltar a fazer aqui, ó. Um ponto, uma correntinha. E no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Isso aqui vai ser ponto mesmo. Cada ponto, a gente vai fazer um pontinho siri, tá? Vai ser diferente do acabamento da bolsa lá em cima. Que a gente pulou um pontinho. Isso aqui, não. Pode fazer assim, ó. Uma correntinha. Um ponto baixo. Um ponto baixíssimo, desculpa. No próximo ponto, outro ponto baixíssimo aqui, ó. Uma correntinha. E o ponto baixíssimo. Uma correntinha. No próximo ponto, um ponto baixíssimo. Até chegar ali ao final. Chegando aqui ao final. Deixa eu mostrar pra você. Chegando aqui ao final. Você vai fazer... Você vai voltar aqui, ó. Tcham. Fazendo o ponto caranguejo. O ponto caranguejo. Não, desculpa. O ponto siri. E vai dar a volta aqui, ó. Normal. Volta pro outro lado aqui. Voltando até chegar aqui desse lado, tá? Então, é só continuar fazendo o ponto siri por toda essa alça. De um lado e do outro. Finalizei aqui, ó. E eu, erroneamente, cortei o fio curto. Mas, vou mostrar pra vocês aqui o acabamento que a gente vai fazer, tá? Mas, vocês podem deixar o fio longo. Não preciso cortar curto, não, tá? Corta longo pra gente já aproveitar esse fio pra poder pregar na bolsa, tá? Então, vou puxar aqui, ó. Terminei aqui com a correntinha, tá vendo, ó? Fiz o último ponto baixíssimo. Pera aí, deixa eu mostrar aqui. Fiz o último ponto baixíssimo. E depois, eu finalizei com... Aqui. A correntinha. Vou puxar, certo? Vou colocar aqui a agulha de tapeçaria. Assim. Vou fazer da mesma maneira. Vou pular esse pontinho aqui. Aqui, tá vendo? Vou pular esse. E vou no próximo aqui, ó. E vou fechar aqui e fazer o acabamento. Assim. Opa, agora aí, eu pulei dois pontos. Não é dois? Não, é só um. Deixa eu tirar bem aqui. Senão, vai ficar puxado e fica feio. É só um ponto. Coloca a agulha de novo. Eu prefiro colocar assim. Melhor. Pronto. Agora, vem aqui, ó. Vou pular um ponto aqui, ó. Esse ponto aqui de baixo, eu vou pular ele e vou nesse daqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Agora, sim. Aí, eu volto aqui onde iniciou o ponto e levo ele lá pra trás. Aqui, no caso, com vocês não cortarem ele curtinho, aí você já aproveita ele pra poder pregar na bolsa, tá? Mas eu aqui vou fazer o acabamento, porque eu cortei, por engano, cortei curto. Eu vou fazer, eu vou finalizar ele aqui. Vou colocar outro fio na agulha e volto pra gente pregar na bolsa. E vamos precisar de duas alças igualzinha a essa, tá? Então, vamos fazer a outra. Finalizei a outra alça. Já preguei de um lado, ó. Falta o outro pra pregar. Não preguei ainda. E vou mostrar pra vocês. Aqui, eu coloquei uns marcadores aqui. Você pode usar pedaços de fios também pra marcar. Como eu fiz pra achar, pra colocar essa alça aqui nesse lugar. É o seguinte, sabe aquele Vzinho que a gente fez? Aqui, no início do ponto alto, ponto tela? Lembra que o Vzinho aqui, ó. Então, um lado do Vzinho, deixa eu mostrar aqui, aqui, ó. Esse lado é pra lateral. Esse outro lado aqui, o outro lado, o outro ponto do Vzinho, é pra aqui, pra lateral mais larga, né? Aqui é a lateral fina e aqui é a larga. Então, aqui, ó. Eu vou pegar esse lateral mais larga e vou me direcionar aqui, ó. Até chegar ali e eu marco ele. Do mesmo jeito, eu fiz desse outro lado, do outro e do outro, tá? Então, aqui, ó. É o meio. A bolsa fica assim. Eu coloquei o marcador com o marcador. Assim. Ela fica dessa maneira aqui, ó. Aí, agora, como é que eu vou fazer pra poder pregar aqui? Eu vou virar do outro lado, pra gente pregar desse lado aqui. Eu vou contar, eu aproximo, eu coloquei mais ou menos aqui, ó. Entre o espaço de um lado e o outro da alça, aqui, ó. No meio aqui. Eu medi mais ou menos uns 14 centímetros. Mas, você pode colocar a distância que você quiser, tá? Aí, no caso, eu fiz dessa maneira. Pra eu fazer o arremate, pra ficar mais do lado de dentro, não iniciei aqui, ó. Eu não inicio aqui no final. Bem no início da bolsa, não. Mais lá na frente. Porque até mesmo se você não cortou o fio, o fio tá aqui, né? Mas, do outro lado, você vai fazer igual eu tô fazendo aqui. Que do outro lado não tem o fio. Você vai precisar colocar na agulha e tapeçaria também. Então, aqui eu contei, ó. Um, dois, três, quatro. No quinto, eu vou colocar a alça. No quinto, eu vou colocar a alça e vou pular, ó. Uma, duas, três. No final da quarta carreira. Tá vendo aqui, ó? Bem assim. Aí, então, eu vou começar bem aqui. Eu vou colocar aqui no final da quarta carreira. Uma, duas, três, quatro. Assim. E vou introduzir a agulha de lá pra cá, ó. No meio do ponto alto. E aí, eu vou... Tá vendo aqui, ó? Vou direcionar certinho aqui a agulha pra frente e trazer pra cá, ó. Eu pego, eu deixo esse lado do ponto baixíssimo, esse detalhe aqui sem costura, tá? Eu costuro aqui, ó. Vou mostrar direitinho aqui. Agora, puxei. Deixa um pedaço de linha lá pra arrematar depois. Aí, eu vou introduzir a agulha aqui, ó. Não vou pegar aqui nessa lateralzinha. Tem que deixar ela aqui, tá? Então, eu vou colocar bem aqui a agulha, ó. E eu vou lá do outro lado. Sempre em cima da carreira de ponto alto, tá? Assim, ó. E agora, eu volto. Tá vendo? Eu tô introduzindo no meio do ponto e na base do ponto. No meio do ponto e na base do ponto. Aqui, ó. Aí, eu vou de novo pra lá. Agora, vou na base desses pontos. Na base entre uma carreira e outra que eu falo. Tá aqui, ó. Na parte de trás aqui, ó. Ó. Tá vendo? Então, eu vou fazer isso. Vou fazer isso aqui, ó. Percorrer aqui tudo. Chegando aqui, eu vou ajustar pra ele ficar bem aqui, ó. Pra pegar... Pra ele ficar com uma carreira no meio vaga e pegar outra aqui, ó. Certo? Eu vou mostrar pra você. Pera aí, deixa eu terminar bem aqui. Vou finalizar esse lado. E quando eu chegar no outro lado lá, eu mostro pra você. Aqui, ó. Cheguei aqui em cima. Aqui em cima, eu vou fazer o seguinte. Aqui no meio. Entendeu? Já fiz aqui. Agora, aqui no meio, eu vou colocar nessa carreirinha aqui do meio, tá? Aqui, ó. Pra ficar certinho. E aí, eu vou lá na outra carreirinha aqui já e puxo pra cá, ó. No mesmo sentido aqui, ó. Onde acabou o outro, tá vendo? E agora, gente, é só continuar do mesmo jeitinho que a gente tava fazendo do outro lado aqui, ó. Vai de um lado pro outro, de um lado pro outro. Chegando no final, eu vou arrematar e costurar o outro lado da bolsa do mesmo jeito. Na quinta carreira. Você conta aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Na quinta, eu costuro, tá bom? Aí, vamos pregar as duas alças e vamos voltar pra fazer o acabamento aqui, ó. Na base da bolsa. Alças costuradas, ó. Dos dois lados. E agora, vamos fazer o acabamento aqui, ó. Na base da bolsa. A gente vira ela assim, ó. De cabeça pra baixo. Que o ponto detalhe fica virado aqui, né? Vamos pegar o fio. E vamos fazer a laçadinha inicial. Assim, deixando um pouco de fio pra baixo, pra trás, pra poder a gente arrematar depois, tá? Aqui, ó. Faço a laçadinha inicial. E vamos introduzir aqui, ó. A agulha bem aqui. Eu vou começar aqui nos intervalos, tá? A gente vai fazer os pontos baixíssimos nos intervalos. Vamos fazer o mesmo acabamento que a gente fez aqui na parte superior da bolsa, tá? O ponto baixíssimo é o ponto siri, mas ele é mais alongado, pra não ficar embabadado, tá? Então, aqui, ó. Faço uma correntinha. Aí, eu vou pro próximo intervalo aqui, ó. Faço um ponto baixíssimo. Uma corrente. No próximo, um ponto baixíssimo. E uma corrente. Aí, vai pegar assim, tá vendo, gente? Ó. Lembra que a gente deixou aqui esse pedacinho aqui? A gente fez ponto relevo. Ficou essas nervurinhas aqui, ó. Então, a gente vai pegar elas, tá? Aqui, ó. Ponto baixíssimo. Corrente. Ponto baixíssimo. Corrente. Cheguei aqui, ó. No Vzinho. Aqui, não vê? Eu vou pegar aqui, ó. Vou introduzir aqui. Pegar aquela laçadinha lá de trás. Aí, eu faço um ponto baixíssimo. Corrente. E no mesmo lugar, eu faço novamente outro ponto baixíssimo. Corrente. Aí, eu venho no primeiro intervalo aqui, ó. Logo após o ponto relevo, tem um primeiro intervalo aqui, ó. Ponto baixíssimo. Corrente. Aí, eu vou pros intervalos aqui agora, ó. Assim, ó. Deixa eu mostrar bem aqui. Assim. Aí, aqui, ó. Ponto baixíssimo. Corrente. Ponto baixíssimo. Corrente. Ponto baixíssimo. Corrente. E vou fazer isso por toda... Aí, tá vendo? Quando a gente faz dois pontos baixíssimo no mesmo lugar, aí ele forma essa curvinha, tá vendo? Ela fica bem bonitinha, o quadradinho. E aí, você vai fazer por todo esse decorrer aqui, ó. Toda essa extensão. Chegando aqui na parte do V, vamos fazer novamente o que a gente fez aqui. São dois pontos juntos. Vamos continuar fazendo aqui, ó. Por toda a base da bolsa. Chegando aqui, a gente vai fechar, fazer o encerramento igual a gente fez aqui, ó. Mostrei como a gente fez aqui, como fizemos também na alça. E eu volto pra finalizar com vocês. Trabalho finalizado. Olha só, gente, como fica linda. Maravilhosa. Olha. Gente, eu amei o resultado dessa bolsa. Muito obrigada, Eneide Crochê, pela confiança, por ter passado essa peça pra eu executar. Amei o resultado, tá? Gente, siga a Eneide também no Crochê lá no Instagram, tá? Vou deixar o link dela aqui na descrição, tá? Siga-me também no Instagram. Olha só, coloquei um tasselzinho aqui, achei muito fofo. Coloquei etiqueta. Olha só, pra essa bolsa aqui, eu comprei, eu tinha um barbante de um quilo. Sobrou isso aqui. Se brincar, dá ainda duas bolsas. Pode dar ou não dá duas, mas dá mais de uma. Sobrou bastante. Ela é bem econômica, tá? Eu espero que você tenha gostado do resultado. Eu amei o resultado. Muito linda. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp que você participa, tá? Pra todas as pessoas poderem ter acesso ao vídeo também. Todos os seus amigos terem acesso ao vídeo, tá bom? Então, Deus te abençoe e até a próxima. Beijo! Se inscreva! Tchau! Tchau! Obrigado.